vai dar um chão tu tá botando chifre em minha cabeça é chave ele pegou assim nos teus cabelos ele nem tá sabendo o troucedor porque ele sabe que se eu sair eu vou fazer minha mala, vou embora ele nem tá sabendo eu vou fazer minha mala, ele pegou pegou a peça do trator lá, disse que nós tem que buscar hoje nós dois, agora eu quero ver, meu nome é pronto não vai ter que ir agora, vai não não vai ou não vai de tempo? Olá galera, como muitos de vocês pediram, fizemos um compilado explicando do início ao fim toda a treta entre Paulinho, Gogó e Tiringa e para retribuir você só precisa fazer um comentário nesse vídeo pois quando você comenta ajuda muito o nosso canal a crescer lembrando que somos um canal de fã clube e respondemos todos os comentários de vocês além disso, se puder compartilhar esse vídeo com o seu amigo que também adora os vídeos do Tiringa isso vai nos ajudar ainda mais muito obrigado e fiquem com o vídeo tudo começou quando Paulinho, Gogó teve a ideia de mandar uma pergunta para Tiringa igual muitos fãs faziam no início do canal só que o Tiringa ficou muito bravo pois já estava ficando de saco cheio das perguntas que os fãs faziam sempre tentando pegar ele em pegadinhas de duplo sentido depois disso, Paulinho, Gogó ficou um tempo sem mandar mensagens para Tiringa e Charles mas acabou voltando a mandar vídeos no ano de 2020 dessa vez fazendo a pergunta deixando Tiringa bravo e logo depois fingindo ficar bravo com Tiringa e no final criou o apelido que Tiringa mais odeia na vida o tão famoso c*** de gambá confira bicho ignora não, é uma mensagem aqui de um fã é Paulinho, Gogó, da praça é nossa quer saber de peste de Gogó, nem de Gogó e pescoço, pescoço não tá valendo nada de Gogó e pra que essa brutalidade toda? não, porque o caba dentro vem sendo batido com essas porra aqui ajeitando o ponto de você ainda vem com história de peste de Gogó é Paulinho, Gogó, da praça é nossa e peste de pau, Gogó Tiringa, essa é a última para finalizar olha, veja o que é que você vai perguntar, viu? você veja o que é que você vai perguntar porque se for pergunta sem futuro, por favor, não faça não não, não sou eu não quem tá perguntando, quem tá mandando pergunta pois se for coisa sem futuro que vem de lá pra cá você não faça não que eles tão lhe botando você pra pegar num palmelado de bosta, viu? rapaz, esse negócio vai dar certo olha aqui, vem cá, vem cá, presta atenção aqui, ó é sério, é sério, vem mais pra cá aí, parceiro, meu carinho, meu respeito, minha admiração por você Tiringa, você é meu ídolo, compadre deixa eu te perguntar uma coisa observância minha tu deixa o bigode e tu raspa a barba né, fica rentinha, fica lisinha eu já não posso que eu tenha problema de cabelo encravado aqui, ó se eu raspar, ele nasce encravado vai incomodando pra caramba agora você não teu rosto fica lisinho, tu deixa só o bigode você não tem esse problema não, né, Tiringa? responde pra mim tu já teve algum encravado nas costas? quem teve um encravado nas costas foi o corpo de teu pai puta que se pariu, filho de rapariga esse cabelo é aquele cabelo da praça nossa, né? é você é um rabanho de corno esse chão da boca, tudinho e você faz um favor dessas perguntas, desses corno aí não traga mais pra cá não o patrão dele é Carlos Alberto é, Carlos Alberto é um fio é safado aquele é que é safado, Carlos Alberto mas isso é uma infelicidade, né? e aquele filho da peste até ninguém vai amarrar com ele pensar que é um cababão isso aí é muito safado ei, você não pode ficar bravo assim não ei, não pode ficar bravo agora o cabelo não pode trabalhar fazendo serviço agora vem você com essas porra que você é um piloto também você é um papão lá pra uma porra você é quase um papão ó, puta que pariu, viu? mas calma aí, vem cá eu já sei que ele vai bater quando vem a gente fazendo pergunta, acho que ela já fala eu tu se vinga, tu gosta de vingança agora tá aí eu eu só digo a você pra fazer o mal a um eu sou piando quem não chama de treininho não, é um recado aqui um pedido de desculpa quem mandou pra você fazer pra você foi Paulinho Vovó porque você ficou bravo com aquele vídeo lá dele ele mandou um pedido de desculpa e me diga uma coisa e aquele filho da puta manda pedir logo logo na hora dessa diga aquele filho da peste que ninguém aqui é vagabundo não aquele já tá morrido não, mas são gente boa gente boa vem cá, olha aqui olha aqui, olha aqui vem cá, tá o filho da peste o cara não pode fazer nada opa, ô Tiringa sou eu Paulinho Gogó fechamento o que que é isso? mandei uma mensagem pra você tão carinhosa você pegou a eu falei, Charles o Tiringa é muito um mal encarado ele fica franzinho na testa ele tem que sorrir mais quando a pessoa sorrir a pessoa fica feliz você fica franzinho na testa aqui, ó aí fica essas essas coisas franzidas aqui, essas pregas franzidas aqui, ó olha só tu tem que sorrir quando você sorrir você estica a pele você fica simpático então, Tiringa pra poder você passar simpatia com as pessoas libera essas pregas franzidinhas aí, você é um filho de rapaz libera essas pregas franzidinhas o que? filha da puta tu vai sabe quem vai liberar essas pregas franzidinhas? tua mãe corno da peste filho da puta ele é corno e não tem quem diga que ele não é corno, não agora, peraí então, mas a mulher dele é mulher direita mulher direita não ele é corno é queenga a mulher dele é queenga a cunhada a sogra e tudo e essas folhas aqui, se você estiver pensando que aqui é casa de farinha pra juntar morcego você tá enganado só meto não o brabão, bichão não ele já acolheu olha aí o que foi a bagaceira que eu fiz com ele rapaz, olha aqui rapaz, olha aqui olha aqui o que pode será que é filho da puta o que é isso? de novo, parceiro olha só vou te avisar, meu irmão você é a segunda vez que você fez grosseria comigo tá bom? já peguei o endereço com o Charlie o Charlie já passou pelo apisate pra mim o endereço vou chegar em Serra Talhada vou direto pra Chacra vou invadir Pernambuco vou chegar e vou plantar a mão no teu comedor de lavagem tá entendendo? e vou enfiar o dedo no teu copinho pra tu deixar de ser besta rapaz fica falando desse jeito que tu tá pensando que tu é o que, Tiringa? eu, rapaz vou falar um negócio pra você você não é de nada não tá bom? seu cunh de gambar cunh de gambar o que vela da puta cunh de gambar tu sabe quem é? é teu pai e tu é cunh de caçaco fila da puta cabeça de peba de carraco ei, ei, calma ei, calma calma, calma calma não você é o safado também e você, como é? você é o safado também e pra que você deu esse fila da puta se eu pegar ele eu vou tirar você só Deus só os cãos dos infernos o satanás a boba do rato é quem interrompe e não mata ele coéco, caro, caro, caro santo aquele, esse rebanho filho de rabariga tudo e aí? calos aberto já morreu não tem a retira vai lá você vai pra puta de pariu vai pra puta de pariu mete-se pro zinho você é quem tá mandando 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 endereço pra esses filhos lá patinha, rebanho de corno você se lasca também e tu vai pra onde? eu vou querer ter isso você é rua você é só com o pijamento cadê? cadê? foda vai bater olha aí fila da porra toma 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 sua chateia toma toma tu pode me matar tu pode me matar vem cá porra vai que vai 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 espera aí que eu vou descer aí então não oxê calma vem cá negão vem vai vai tua porra rapaz todo dia todo dia o cabra não pode fazer nada porra de negócio de fã de pergunta vai de lá calma aí mas é um fã um fã zássio oxa ela não tem nada com porra de fã não tu tá vendo acordar pra piscina e tu fala assim com os fãs? é porra de fãs? é porra de que essas pés diga esse filho da pés que ele faça o seguinte veio de noite diga de noite que o cabra tá não tá fazendo nada tá deitado aquele cara da puta será que ele tá pensando que eu sou besta? já tava dormindo? não tô acordado isso é hora de que hora é? isso é hora de de andada foi vem cá por favor faz favor vem aqui o homem vai com a pô olha isso aqui vem pra cá pra cá presta atenção aqui o negócio aqui ó presta atenção aqui olha esse cara mas rapaz mas me diga uma coisa é esse filho de uma quenga que tu escuta coisa deles onde esse filho de rapariga e caçou o que fazer meu filho da puta oxe calma escuta aqui escuta aqui escuta esse miserável tiringa tudo bom? beleza? fechamento atirando apestando aqui atirando um cochilo tiringa sonhei contigo cara dormindo aqui pá minha cabeça foi com os pensamentos e aí sonhei contigo irmão isso aí é afinidade que nós temos um com o outro tiringa sonhei que eu tava sonhei que eu tava aí na chácara aí maluco e aí cara foi um sonho muito muito diferente assim tiringa sonhei sonhei que tava nós dois pelado ó nós dois tava pelado e aí do nada a gente tava tomando banho no rio aí peladinho os dois e aí do nada tu sabe que sonho acontece um negócio maluco quando eu se dei se pusisse no sonho tu já tava correndo atrás de mim pelado e eu tava correndo na tua frente pelado também aquela correria no meio do mato aí você correndo atrás de mim e eu correndo daqui a pouco tiringa do nada assim você começou a gritar Paulinho Gogó agora é minha vez agora é minha vez Paulinho Gogó você tá me achando com cara de quê? hã? pelo jeito de eu me andar eu não nego eu estou desconfiado que essa taba leva prego minha vez o que filho de rapariga da peste fila da puta corno da peste vai pro inferno fila da puta e você é um filho da puta também viu você você pra que você se amana com esse corno da peste aí eu quero se amana você tá amana com esse fila da puta mas eu te pego aqui viu filho de rapariga calma tiringa eu te pego aqui filho de rapariga que eu quero te mostrar cuidado que eu quero agar essa faca em teu rapo corta teu pescoço pro tronco fila da peste calma aí não terminou não pode é porra ó tiringa calma aí não terminou não se escuta pra lá tu vai matar ele uma hora dessa do coração eu quero que ele se arrumou isso aí não é novidade não se for pra chatear comigo não te ama não não é chatear não deixa não rapaz não pudeu não pra cuidar do meu serviço tá escutando um fila da puta desse que tá escutando presta atenção só o finalzinho aqui pra finalizar calma aí escuta até o fim aqui ele vai te agradecer olha que me dá essas ideias aí maluco inclusive ele falou ó tiringa é um camarada muito sensível paulo fica encarnando nele não que ele tem problemas aí né vergonha o charlie falou ô tiringa tem um pescocinho de frango não levanta voo ô tiringa e ficou chateado ficou chateado não fica chateado não cara isso é tudo brincadeira tá certo e o charlie é que me dá essas ideias aí maluco inclusive ele falou ó tiringa é um camarada muito sensível paulo fica encarnando nele não que ele tem esses problemas aí né vergonha o charlie falou ô tiringa que tem um pescocinho de frango não levanta voo porque já tá com as asinhas fracas entendeu então em homenagem a você pra selar a nossa amizade eterna aqui ó vou tocar uma melodia pra você que eu mesmo fiz né então em homenagem vamos lá ó homenagem pro tiringa hein tiringa é de pernambuco tiringa é de pernambuco tiringa é de pernambuco tiringa é de pernambuco vai o brasil inteiro charlie canta comigo faz corão até você canta também tiringa o brasil vamos lá todo mundo junto tiringa é de pernambuco 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 valeu tiringa Agora tudo isso o casador sabe disso. É você. É você o casador da sua pele. Calma. O casador é você. Você tá comprado. Mas eu tô comprado. Mas você tá comprado. Agora, ó amigo como, fila da puta. Se eu te pegar, eu vou te rasgar toda de faca. Filho da pé. Calma aí. Eu rasgo. Eu rasgo. Não. Não eu rasgo. Rasgue ele de água. Você vai se rasgar, mas eu também. Seu filho da pé. Tá com cara de bravo, tá? Com cara de bravo. Tá nervoso, tá? E o patrão dele, a cambada dele? Que patrão? Quem é o patrão dele? Aquele morrito. Que carro do carro só aberto a mão. Já morreu. Aquele filho da pé. Olha de rito. Tá chorando. Negócio da pé. Um raparigado da pé. Agora fica cheio. Mas como é que tu vai ver a situação? Todo canto que eu vou, porra. O pessoal é que não muda comigo. De rito. De rito. Não move esse nego corno da cabeça de perna da pé. Calma aí. Filho de raparigado. Tu manhã é corno. Não tem mulher corno. E aí, meu parceiro? Como é que cê tá, irmão? Mó honra tá falando contigo. Pô, tô até emocionado. Tá do lado dessa pessoa que eu admiro tanto. Que eu tenho carinho muito enorme de grande. Que é esse fechamento aí que tá me olhando de rato de olho. Aqui o que é que eu tenho pra tu, viu? Filho de rapariga. É o seguinte, eu já sei que você não vai fazer pergunto. Você vem aqui tirar a onda por isso. Mas a pergunto é dessa. Que pergunto é dessa? Você sabe o que? Você pega seu, claro. Mas não, não faço mais pra você, não. O que é que eu tenho pra tu aqui? Tô no da pedra. Ô Tiringa, pelo amor de Deus, vamos fazer as bases. Que pode, que pode faz, filha da puta. Tu faz tua cagada, agora tu tá bem sacocando. Vai sacocar, vai sacocar pros infernos. Quero te ferrar. Bom, Tiringa, não adianta você ficar fazendo tipo não. Que eu sei que tu gosta de mim, irmão. É, não, eu vou gostar de você. Quando eu lhe pegar aqui, que eu vou dar uma bufetão. Que eu não tinha o pescoço. Que você vai te tapar o cu do pescoço. Filho de rapariga da pena. Tu fica fazendo tipo. Tu fica mandando mensagem pra mim, pelo Marçal. Uma mensagem pra tu, um couro da peste. Eu me de couro, eu gosto, filho de rapariga. Filho de rapariga. Eu te perdoe. Que porra de perda eu tenho nada pra me device, filha da puta. Tu é quem vai me pagar. que tu tá me devendo, corno desmorzado da pedra, fez conto de peba da pedra, ô Tiringa, ô Tiringa, ô Tiringa, eu fiz uma homenagem pra você, eu fiz você ficar conhecido no Brasil inteiro, eu fiz o tempo com o maior carinho, vai te lascar fila 4 oi da pedra, ô Tiringa, ô Tiringa, canta uma música comigo, não vou cantar uma música aqui, canta comigo, vou cantar a música, aí tu vai só no refrão, tá bom? Lá canta com a puta, que pariu filho de rapariga, porra da pedra, ô vamo lá, cê compreendo, ô, eu vou até meu negócio até sair da, só vai tomar o brabão bichão, vai ver o que foi a bagaceira que eu fiz com ele, se eu pegar ele, eu vou até você, só Deus, só os cão dos infernos, o satanás, a boba do rato, é quem interrompe e não mata ele, rapaz esse negócio vai dar ser nada, eu vou até minha filha toda, vai, vai tomar o infante filho da garrafada, isso é ratalhada que eu quero me pegar, tiringa o que eu te proponho, vai tomar o badegada, tiringa, lava o papinho, deixa cheirosinho se não cantar, tiringa, vai tiringa, ô Tiringa, mas deixa eu te falar, qual a possibilidade, sério, sem brincadeira, não precisa ficar bravo, é conversa, qual a possibilidade de a gente, de você fazer as pazes com o Paulinho Gogó, de vocês serem amigos? eu vou lhe dizer a você qual é, eu vou dar trezentos e noventa e cem facadas nele, quantas facadas? Trezentos e noventa e cem facadas, eu vou dar até na cola dos pés dele, vou deixar até a cabeça do dedo dele, ele perguntou aqui quantas facadas tu vai dar em meu? Entra ai, você é muito pilota mesmo viu chá, você ta ficando doido, eu? Sim você ta, porque eu to preocupado com meus bodes? Vai procurar um pichalógico, procurar o que? Pichalógico para cuidar do seu juiz, que você ta ficando doido, não diga nada não, eu vou dar trezentas e noventa e cem facadas nele, trezentas e noventa e cem, e cem facadas, ou seja, quatrocentos e noventa facadas, eu não sei não, sei que a conta é essa que eu to dando ai, agora tem uma coisa, eu vou furar ele até na, até na sola do pé, até nos cabelos, no cabelo não que não tem cabelo, é cabelo, de moncharueiro, depois de me discriminar e eu botar na cabeça, acabou as considerações, não acabou o consideramento, não tem mais de jeito, de jeito nenhum, acabou tudo? Acabou, acabou, não tem pra onde não, não tem mais aceito não, agora da puta é brincadeira mano, ta cheio por todo quanto ai agora, ó meus filhos, e esse, e esse filho de rapariga ainda ta ai, rapa, você ainda ta com as miseráveis ai? Não, mas eu só to olhando a mensagem, ele já, ele já desligou, ele foi trabalhar. Calma porra, pode ser assim não. Não, não pode ser assim não, eu vou jogar a rua lá embaixo no mercado, resolver o negócio lá. Só pra eu não, pra eu tirar, pra eu tirar ele do sentido hoje, eu não durmo, só pensando em me dar facada nele. Após essa sequência de vídeos entre Paulinho, Gogó e Tiringa, causando a treta entre eles dois, Paulinho Gogó parou de infernizar a vida do Tiringa, pois já tinha acabado com sua reputação, criando o apelido, todo mundo chamava Tiringa de c*** de gambá, e ele ficou realmente bravo com tudo isso. Ele já disse inúmeras vezes que odeia Paulinho Gogó, e que não vai perdoá-lo por isso, e também não tem vontade de ser seu amigo e fazer as pazes. Por outro lado, Paulinho Gogó realmente gosta muito da galera da chácara, e deixou de interagir com Tiringa, pois não queria deixá-lo ainda mais bravo. A seguir, confira trechos de entrevistas de Tiringa e Paulinho Gogó, no qual ambos falam sobre todo esse problema e treta entre os dois. Vai ter algum encontro algum dia entre você e o Tiringa? Legal. Cara, o Tiringa, velho. Legal. A internet espera por isso. Sabe que eu não conheço pessoalmente o Tiringa, nem o Charles? Eu vou resolver isso. Tu viria num episódio com eles? Eu não sei se eu... Cara, vai ser complicado. Por quê? Porra, o Tiringa quer me matar, você tá maluco? Não, mas se liga só. Não, pera... Eu chamei ele de que mesmo? Cu de gambá, cu de gambá, ele ficou puto pra caralho. Aí ele levantou, mostrou uma facona que ele carrega, mas agora eu tenho uma também. Pra se defender. O Naldo, que trabalha, mora em Goiânia, ele mexe nas minhas redes sociais, faz as postagens, faz as edições. O Naldo um dia mandou uma mensagem pra mim, Manfrini, olha esse canal aí. Aí eu olhei, pô, achei divertido. Ele falou, grava uma pergunta, né, você perguntando uma coisa pro Tiringa, pra sacanear ele. Perguntinha de pegadinha, né? Aí eu fiz uma pergunta de Paulinho Golgó e mandei. E aí o Tiringa reagiu e me xingou, e faz aquele barato dele todo lá. E aí veio a pandemia. Eu, em casa, sem fazer nada, cara. Gravei uma outra pergunta pro Tiringa, pedindo desculpa, ok? Ô, desculpa aí, parceiro. Pô, caiu meu fechamento, não sei o quê. E ele xingando, xingando, xingando. Eu tava com violão, porra, fiz... Eu sei que ele mora em Serra Talhada, ele e Charles. Charles fala que ele não gosta de tomar banho. Peguei e fiz, peguei o violão e fiz. Tiringa é de Pernambuco, é meio maluco, não dá pra negar. Tiringa é bunda rachada, de Serra Talhada, que eu quero chuchar. Tiringa é o que eu te proponho, vai tomar um banho, não dá pra aguentar. Tiringa, lava o copinho, deixa cheirosinho, senão vou cantar. Tiringa... Nem cu de gambá. Tiringa é cu de gambá. Tiringa é cu de gambá. Só o que aconteceu, isso viralizou, virou pisadinha, gravaram em ritmo de pisadinha. Puta do pariu, acho que ele te odeia mesmo. E aonde o Tiringa vai... Cara, o pessoal, é cu de gambá. É cu de gambá. Eu não conheço o Charles pessoalmente, acho que ele falou aqui no dia. Aonde o Tiringa vai, é cu de gambá. Ele tá no avião. No avião, o nego vai... Cu de gambá. Puta que... Ele vai te matar, ele quer me matar. E o apelido que pegou, bicho. Eu entendi agora, tá. E que foi de uma brincadeira, assim, sem... Aí tu falou, vamos arrumar o encontro com ele. Tu é um grande filha da puta também. Porra, na pandemia não tinha nada. Falei, vou fazer uma homenagem pro amigo, né? Caralho, achei foda demais. Pegou o apelido. Tanto é que ele chegou aqui, tu chamou. Ele disse que de gambá. Ele saiu, ele saiu, foi embora. Foi embora? Ele fica puto. Eu não sei, eu acho que o Charles falou... Ele levantou, foi embora, esse cara teve que convencer ele a voltar. O Charles, o Charles falou... Eu tenho vontade de conhecer o Charles, conhecer o Tiringa. Eu não tenho raiva nenhuma do Tiringa, não. A briga do Tiringa contra mim. Eu fiz uma brincadeira com ele. E aí, o Charles falou que uma vez foi fazer uma viagem de avião. Fazer o quê? De tipo, quatro horas de voo. Meu irmão, quatro horas dentro do avião. Continuando. Você plantou uma macumba lá. E ele pôs pra caralho, meu irmão. Então, é um encontro, não sei não. De minha parte, eu acho melhor a gente jogar um pouco mais pra frente. Deixar ele acostumar mais com o apelido, né? O grande encontro de Tiringa. O Paulo em Gogó, tá maluco. Pior que ele anda com a porra de uma faca grande, dona. O bicho é bravo, o bicho é bruto, cara. Isso é louco. Aí os caras pegaram, botaram a minha música no telefone dele, de toque de celular dele, ficavam ligando pra ele. Ele não tem paz, cara. Eu só fiz uma vez só. Eu não mexo mais com ele. Mas eu acho que só essa uma vez que eu fiz, acabei com a vida dele. Uma porra. Sacanagem. O de gambá é sacanagem. Foi uma experiência incentivada pelo amigo meu que Tiringa ama ele de paixão, cara. Amo mesmo? Um corno. Um corno. Paulinho Gogó. Corno fila da puta aquele negão. É. Oxe, tu é. Pior que assim, eu não conheço pessoalmente, mas eu gosto dele também, cara. Ah, pois eu já sei que você gosta de bosta. Ele puxou tuas calças também? Por que que você não gosta dele? Aquele fila da puta foi quem me deu esse apelido, negão. Que apelido? Tiringa? Não, Tiringa. Qual foi o apelido? Cu de quê? Ah, tá. Cu de gambá. Cu de gambá. Que rapariga. Agora que você já entendeu os dois lados da história, veja que Paulinho nunca mais faz vídeos para Tiringa. Agora são feitas apenas trollagens que são todas feitas por Charles envolvendo seu nome e o apelido que criou para Tiringa, confira algumas. Eu vou dizer um negócio, amigo. Hã? Não, não vou dizer não. Vou deixar para dizer depois, porque senão vai dar problema e não termina o vídeo. Porque tu não sabe quem está na Lampião do Bet agora. Quem é? Tu não sabe quem é que está na Lampião do Bet agora. Ah, cara, bola, lasco. É jogador, hein? Tipo, jogador, amor. Vai, você não está traçando. Parcerasco, abraçou a causa, unhas e dente. Está lá, brincando pela Lampião do Bet. Igual eu. Parcerasco da Lampião do Bet. Tu não sabe quem é. Quem é? Tu não sabe quem está na Lampião do Bet. Igual eu não tenho essa porra quem é. Eu tinha para dizer o que eu disse. Eu não disse. Eu não disse, porra. Fica para dizer. Não, não, não. Não, não, não. Eu não vou falar não. Eu vou mostrar. Tu sabe quem é que eu disse. Quem é o novo paciente ali. Ele está regaçando. O cara é foda. O cara é bom. Ele vai ser compasso meu, hein? Compasso seu. Acho que nós vamos voltar para lá no bairro. O cara é bom mesmo, né? O cara é desenrolado. É desenrolado. É de você a passar. É de você a pior. Tu é doido? É, não. Mas é do lado do Pernambuco? Não, o cara é estourado aí nas redes sociais. Esse é o parceirão. O cara é... Ah! E agora isso aí não é um amor. Porque aí o cara vai vir. Aí é um amigo. Aí esse daí... Você está de parabéns. Deixa eu passar para vocês. O meu novo parceiro que é... LAMPEAUSPEC Oh! LAMPEAUSPEC O site de um código para você. Se divertir. Você que gosta de fazer sua fezinha. Faz parte de futebol. Faz a sua posta. Faz o seu cadastro. LAMPEAUSPEC.COM 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 Cadastro. Tem o código. PaulinhoGogô. Faz a sua posta. Ele já tem um bônus de grátis. Estou dando para vocês. LAMPEAUSPEC.COM Segue no Instagram deles aqui. E entra no site. Faz o seu cadastro. Tamo junto. O Hijo e o Amor, que não se diz. Conta o baguí. Oite do baguí. Oia! Olha! Oia! Sinceramente, eu não estou acreditando nisso, não, que eu to vendo, não. Sinceramente, eu não estou acreditando nisso, não. Que é que é esse filho de rabariga que veio buscar mais? E o meu parceiro da nossa velha? Ele pode, parceiro. Quem vai conseguir? Ninguém vai conseguir. Esse miserável vai me conseguir. E eu agora, eu vou colocar mais. Eu quero essa miserável pra eu sair. Porque ela, eu vou sair. Aqui. Que dar duas, One. Aqui. ou eu ou eu ou ninguém aqui nessa porra aqui não fica, nem você se eu cimar, não fica aqui nessa porra aqui se eu cimar, nem você não fica aqui, acredita? mas pra que, querido? mas pra que não, é porque eu tô dizendo a você não, negão, não, negão não e tu voltou até a usar a camisa de vovô? eu achei que o que tem a ver? não, aqui é porque quando eu vejo isso, ela quando eu boto ela, o espírito dele já tá no inferno aí o codicão, a chuleira, tudo lá aí você não sabe que tira é teu ai, me lasca a você com aquele forno você tosse pra equitinho não é pro Flamengo que você tosse? ou não, ou eu tô enganado é, ele quer quebra é flamendista, hein? mas por que eu não sou mais Flamengo nisso? não vou sair, já tô fora ele é Flamengo mas por que eu peço é óbvio, eu não saio fora e ele falou que quando se trobar com você lá na torcida do Flamengo, vai dar o que falar porque ele vai botar a torcida todinha pra cantar aquela música que tu não gosta e quem? olha, filho de rapariga, eu não quero nem conversar nessa coisa se não encerra eu não quero nem? nessa coisa se aperta aí ei, tá chovendo doidão, tá chovendo tá o que? tiringa 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 paulinho galvão falando eu quero te mandar um grande beijo um grande abraço pra você um beijo que Deus continue te abençoando valeu tiringa tamo junto com história porque não tem dinheiro contra história tiringa 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 valeu tamo junto tiringa 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 é a mesma coisa dia do tiringa primeiro dia do mentiroso cantador de história só história mentiu para de mentir, tiringa ai, pê-se fosse enterrado no cu pê-se fosse de pega de carraço na pele tu é um corno, tô merda diga ai, Guia é sério tu briga? oh, me vacila as pessoas calma, calma tu briga? você quer saber se eu brigo? não, pera ai você não quer saber se eu brigo? não, 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 pera ai não, não, pera ai pera ai é que tem um negócio de surpresa pra atuar ali ah, onde é que tem? vai vir um negócio pra atuar quem quer pra deixar essa miséria vindo lá pra cá? certo, porque eu já nasci pronto eu tô pronto pra receber diga, pode deixar me deixar lá pra cá tu tá pronto? deixa vindo lá pra cá depois deixa eu achar aqui que eu quero ver se você tá pronto calma ai mas isso é uma infelicidade, né? mas tu não é o brabão, bichão? não vai ver o que foi a bagaceira que eu fiz com ele Fato Veneres sou eu mesmo Paulinho Mogó, gente olha, antes de mais nada quero desejar assim um excelente final de semana pra todos vocês aí que me seguem, né? deixando comentário todo dia aqui mandando um abraço pra mim mandando mensagem seja ela de qual for a maioria graças a Deus com muito carinho então, gente beijo pra vocês menos pra uma pessoa do Brasil beijo pra todo mundo do Brasil menos pra uma pessoa do Brasil tá certo? que essa pessoa ela é lá de Pernambuco especialmente lá de Serra Talhada é o Tiringa é o Tiringa ô Tiringa tô recebendo tuas mensagens tô recebendo tuas ameaças irmão não entendo o motivo que nunca fiz nada pra poder deixar você querendo tirar satisfação comigo, né? então Tiringa você não, parceiro você quer mandar só um tomar cuidado comigo, né? eu acho que o Tiringa tá chateado só porque eu cantei uma música eu compunhentei uma música pra ele que era assim, ó Tiringa é de Pernambuco é meio maluco não dá pra negar Tiringa é bunda rachada de Serra Talhada que eu quero chuchar Tiringa o que eu te proponho vai tomar um banho não dá pra aguentar Tiringa lava o copinho deixa cheirosinho se não vou cantar Tiringa 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 o pessoal que completou aí eu não falei nada, Tiringa eu vou dar 390 e 100 facadas nele quantas facadas? 390 e 100 facadas eu vou dar até na cola dos pés dele vou deixar até a cabeça no dedo dele ele perguntou aqui quantas facadas tu vai dar em meu? entra aí só pra eu não pra eu tirar pra eu tirar ele do sentido hoje eu não durmo só pensando em dar facada nele você vai completar quando você chegar aqui aí você vai completar você vai cantar eu vou botar você pra dizer que nem Lampião fez com Joaquim Breve botou ele pra cantar subiá pegou ele subiando uma moda que tinha armado a Lapuca pra pegar a mãe dele pegou uma coba preta que era a mãe de Lampião ele botou ele pra subiá a noite todo e o povo dançando vem sendo armadilha só mesmo assim eu vou fazer com você você vai cantar ela todinha você canta ela eu vou passar esse pescoço seu do inferno com a banda de dentro do seu corpo seu nego corno tu não tem Lampião quem? esse pescoço de sua corda preta tu não tem agora não tem o que? tu não tem não tem o que? eu vou matar manda ele vir pra cá vem nele ele tá vindo vem corno ele tá vindo pra cá pra tu ver o que vai acontecer com tu ele tá vindo ele mata só se for correndo um chupacabra cansado de tanto correr e ir atrás de tudo agora você não vê chupacabra você vem cansar não sabe alguma coisa? não sabe alguma coisa? espera diga logo ele vem quando? ele tá vindo olha ele tá vindo ele tá vindo você vai se lascar você você vai arrombar tudo e tomar o nome dos infernos ele tá vindo é aquele nego corno vem filho de rapariga pra cá ele tá vindo pescoço filho de pérola da pérola ele tá vindo pega aquele barrigo você vai cantar isso aqui limpa o copinho peringa vai em você eu vou cortar sua língua pra depois eu cortar seu pescoço filho de rapariga corno nanico da pérola ele tá vindo sabe o liso 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 bate em pé ele tá vindo onde? ele tá vindo agora tudo isso o casador sabe disso é você é você o casador da pérola calma o casador é você calma você tá comprado mas eu sei lá eu tô comprado mas você tá comprado mas eu sei lá agora ó nego corno fila da pérola se eu te pegar eu vou te rasgar toda de faca filho da pérola calma aí eu rasgo galera é o seguinte vocês pedem aí acho que é um dos vídeos mais pedidos então eu combinei com o André que é neto de Quiringa pra na hora que Quiringa tornisse ele ficar só campanando só na espreita na hora que ele dormisse ele vinha aqui me chamar pra gente ir lá fazer um vídeo trocando o toque do celular dele aí como foi que tu chegou aqui falando? eu tô dizendo que vou virar dormiu tá dizendo o que? vou vou que já dormiu entendeu? vocês tem uma brincadeirinha safada da pérola você é muito pirata mesmo viu tchau é agora eu vou mandar uma a música do Paul Hugo eu vou comprar ele aqui tiringa é cu de gambá 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 valeu tiringa aí vai quando nós estiver trocando ideia conversando aí você pega e liga pra ele Sim, ele percebeu, vamos ver qual é a reação dele na hora que ele vai te matar, mas ele não sabe que foi você. Ai, vai tomar pra ele. Eu desembolo, eu resolvo, fica tranquilo. Você? Eu desembolo, fica tranquilo, eu desembolo. Tiringa, ô Tiringa, vem cá, vem aqui rapidinho, é rapidinho. É o que? Vem aqui rapidinho porra. Já tava dormindo? Não, tô acordado. Isso é hora de... Que hora é? Isso é hora de... Foi? Não, o negócio aí... Dor de cabeça da porra. Pô, pensei que tu já tava... Pensei que tu tava acordado ainda, pô, desculpa aí. É o que? Tiringa é cu de gambá. Tiringa é cu de gambá. Tem um cachorro dentro dela pra que eu me ensino a regra melhor. O que é isso? Lculapê. Tiringa, não. Lculapê. 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 Aí, aliás. Lculapê. Lculapê. Tiringa é cu de gambá... Lculapê. 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 esse negócio aqui, não será que é isso aí, não é o seu jato em, já sacou a bocha, só para eu tirar ele do sentido hoje eu não durmo, só pensando em me dar facada nele, eu queria saber quem é esse miserável que estão fazendo essas bocarias, botando essas bochas no meu celular, alguém mandou mensagem para você aí não, liga do teu aí para ver, porque o toque do meu celular não é isso, o toque do meu celular não é isso não, como assim, estava tocando aí, era, era que, de menina é cor de gamba, de menina é cor de gamba, de menina é cor de gamba, abandina, que negócio da peste aí, sabe que é a briga do meu cabeça, não, não pego não, eu não tô fazendo nada nessa porra, eu tô fazendo o que eu, meu, agora tu botou um toque desse, não foi eu não, não foi eu não, quem é que pega no teu celular, se não é tu, não, ninguém pegou, ninguém pegou, agora amanhã você quer o que eu vou fazer, amanhã eu vou passar na delegacia, vou mandar, aqui, isso aqui, que eu quero saber quem foi esse filho de rapariga que você, que eu quero arrombar com ele e olha Ander, eu vou dizer a você que Paulinho Gorgó é aquele couro da peste pescoço de pedra de socorro da peste de pedra de carrasco e não desliga não mas isso é uma infelicidade né essa dai só foi no catecismo do satanás que você pode chamar eu não sou safado demais né ai me diga uma coisa, tem condição da coisa dessa? ai não é, ai quando acabar o cabra vai atendendo esse filho da peste eu não quero mais negócio de boba de fã de jeito de fã vai pra cá da peste e o outro é você, ninguém se esquece vai encarar mesmo, não quero mais não quero nem saber, tudo o causador pode gozar, agora se eu pegar ele eu vou atendendo a você, só Deus só os cão dos infernos o satanás, a boba do rato é quem interrompe de não matar ele se eu pegar ele, eu meto uma saca nele, eu andei, pega ele não manda esse tipo de coisa, olha ai oi oi, o que esse filho de rapariga ai ninguém fala ninguém fala não e agora eu te conheço, não adianta ficar assim não não, não, eu to tranquilo eu te conheço, quando chegar eu vou contar aquelas canelas e aquele filho da peste eu até me amarrar com ele, pensava que era um cababão isso ai é muito assafado eu vou dar tanta facada nele que quando ele chegar nos infernos os cão não vai aceitar ele, sabe lá não vai aceitar, porque eu vou deixar ele rendado nem a trava de pirulis então manda o recado ali oi se ele pegar seu filho de rapariga sumando esses negócio aqui dessa moda de de Corno que voce botou vai se a brincadeira isso é uma sumでしょう uma coisa daquele... não, eu tô me metendo no chão. Calma, calma, não quero não, telefone não. Cabe... Que ordem que a porta... Alô pra cá na perna, boba serena. Alô pra cá na perna... Vou ligar mais na perna, mas eu vou... Eu vou na rua, eu vou na rua. Eu vou... Agora chovendo nessa perto que eu não sei pra que essa cruz aí, que nem tem nem gulme, nem nada. Ó, você sabe o que eu vou embora. Mas você é um cara de um coração bom. Quem? Meu coração é mais ruim do que eu. Não, não, não. Você não tem maldade, você não tem maldade. Eu? Sim. Maldade? Sim. Mas o que é mais ruim do mundo do que eu? Eu diga então? Diga. Quem foi? Eu não sei se eu digo. Será que foi você? Eu estou doido, eu ia fazer isso com tu, é? Cu de gambá. Cu de gambá. Se prepara pra correr, se prepara pra correr. É sério, é sério, é sério. Pode correr, pode correr. Tiringa! 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 Eu convido que é especial pra ele. Mas se fizer ele, nós temos que ir pro Rio de Janeiro. Não, não, não. Se nós precisar, ele é gol. Se eu for Rio de Janeiro, nós temos um compromisso sério. Esse compromisso tá marcado já há uns oito meses atrás. E com o outro é dormir? Tiringa, mas tu não falou que agora tu ia ficar dormindo sempre aqui na chaca? Ah, mas desse jeito, Tiago. Como é que pode? Eu não dormo, não dormo de jeito nenhum. Já tava dormindo? Não, tô acordado. Isso é hora de eu... Que hora é? Isso é hora de eu andar. Eu fui. Mas eu tô lhe dizendo agora. Eu não gosto de tá incomodando ninguém, não. Porque a sua agenda sou eu. No dia, pum. Quando eu vou pra alguma coisa, como é que é? Não é que tu sempre fala que só tem o quê? Dois? É, eu tô falando toda hora. Tô tendo duas horas pra mais de cinco minutos. Pronto, agora tá pronto. Pronto, tá pronto. Você tá aí a fazer a mala. Nós temos um compromisso. Amanhã, cinco horas da manhã, nós temos que pegar o carro correndo. Porque dez horas da manhã, nós temos que estar no aeroporto de Goiânia, Pra nós vir pro Rio de Janeiro. Aniversário do Paulinho Vovó. Hã? Aniversário do Paulinho Vovó. Ô, você não tá coberto de ir atrás de outros vovos. Ô, você não tá com a vovó, não. Ó, a gente tá na meta, eu vou dizer você. Ô, Zan, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tá lá fora. Tá com cara de bravo, tá? Com cara de bravo, tá nervoso, tá? Aquele moleque safado, faz quem escuradou com o meu nome aí. E por todo canto. Por todo canto aí, viu? E você ainda tem que falar de mim e me chamar, pode ir pro aniversário, não foi? Não, puta daquele. É o aniversário, né? Eu tenho nada a ver com o aniversário daquele, velho da puta. Mas tem um compromisso com ele. Quem? Eu tenho compromisso com aquele tempo. Ô, não. Outro vão, outro vão. Até eu comemorando aí o aniversário. Que nada, ô. E não chama ele de por nada, né? É que o homem, é que o homem, é que o raparino fala igual dói. Deixa eu pegar ele. Se eu pegar ele, eu vou tirar você. Só Deus, só os cão, os infernos, os satanais, a boba do rato, é quem interrompe e não mata ele. Agora eu vou te tirar você. Minha bata não tira. Eu vou botar o percoço dele e minha bata, irmão. Tá preguiado, viu? Aquele safado. Vai ter desgraçado por minha moral. Botar a filha em meu licor de gabar. Tá cheio de patiando aí. De que? Desculpa de gabar. Olha a coisa. Eu tenho razão, mas já não vem do pé. Eu vou cortar o teu pescoço. Tu vai fazer o que com ele? Eu? Sim. Eu vou cortar o pescoço daquele pescoço. Tu vai o que? Cortar o pescoço dele. Ah, eu fiz demais o que ele fez com você. Ah, e você ainda queria mais. O que foi que ele fez? O que foi que ele fez demais? Quando não entraram com isso, não. Desculpa de gabar. Agora eu fiz tudo mais que tem gabar. Eu vou dar 390 e 100 facadas nele. Quantas facadas? 390 e 100 facadas. Eu vou dar até na cola dos pés dele. Eu vou te ensinar tu. Eu vou fazer um coligado a meio que é do carro. Mas tá aproveitando que vai se transformar em realidade. Ah, que foi muito bem, cara. Foi bom. Vai? Vai. Ah, foi bom. Eu vou arrumar ou não? Não, aí eu não vou descer. É pra matar o povo? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Diga o que fez. Olha aí na câmara e diga assim pra ele. Parabéns! Feliz aniversário! Muitos anos de vida, Paulinho Gorgon! Eu quero ver tudo bem do inferno e dessa peça na minha aqui. Filho de rapariga. Eu nem quando da peça. Eu não vou aprender. Apenas de cunicabá. Filho de rapariga. Manda um parabéns pra ele. Desejo pelo menos. Tem mais uns 50 anos de vida. Eu quero é que você se arrompe, filha da puta. Eita, agora a manguinha aí tá boa, né? Olha, se agora você não poste a peça desse vídeo, não pode me desgraçar na internet. Isso aí é tudo inteira. Desgraçada você já tá queimando as suas peças, não tá mais prestando. Ô Chico! Isso é tudo mentira. Não é verdade, Chico? Isso aí foi verdade. Eu vou olhar pra você. Eu conheço mentirosos que eu tô olhando por som branco. Crona. Você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água, não. Agora você andando com o Tonho do seu lado, o Tonho andando do seu lado, você tá lascada. Não tá em casa pra chamar de Tonho, né? Não, mas eu... Eu vejo o Tonho se requebrando até o chão vestido de mulher. Ele bota um batom vermelho que ninguém vê nem ele. Ele tá vestidinho. Ei, Tonho. Ô Tonho, seu nome agora mudou, viu? Seu apelido agora é Tomboca. É mistura de Tonho com Fuboca. A cama já comeu o juízo, entendeu? Não tinha muita gente. Eu digo que não tem ninguém conhecido aqui. Eu digo que só tá lá. Ô Tonho, mostra aí como é que ela anda pra res, vai lá. Eu digo que só tá nós mesmo. Um pouco eu vi aqui. Meu Deus. Que coisa? Que coisa? Que coisa? Que coisa aquela pessoa? Que coisa que o Tonho era Gisele. Ela ia estar lá assim, aquela... E caminhou pra cima do cabocinho, também já foi fechando aqui, eu digo. Ela pegava aqui o joelho dela, na cama dela, trouxia assim, sabe? A cama, derrubando, sabe? Coitado com o braço debaixo do sovaco dela aqui. Um fake nil que fizeram com eu aí. Desse jeito aqui. Com o cabocinho debaixo aqui, com o sovaco dela. E era aquele remeleço todo. Se você estiver mentindo, eu não quero ver a luz do dia amanhã. Eu quero amanhã ser morto. Tonho bebia, mas pelo menos ela assumia. Tonho aprontava, mas pelo menos ela assumia. Eu nunca aprontei. E de maria. Nossa senhora. Pronto. Nossa, não. Fé adenamista demais. Fé adenamista demais. Você mandou no lixo ou não, moleque? E do rosto mijoso também? A mijada é boa. Também. É mentira dessa alcoólatra. A mijada do caba-bêba deu com a você. Aí é que o caba-bêba. E é? É. Pai inchado. Deixa eu mostrar o pé inchado disso aí, mãe. Não, agora aí tá bem. Tá bem. Tá bem, irmão. Ei, você sabe o quê? Bosta. É bom bosta também. Pronto. Ainda bem. Pronto, você bota de bosta. Agora você bota muita bosta. Tiringa, essa é a última para finalizar. Olha, veja o que é que você vai perguntar, viu? Você veja o que é que você vai perguntar. Porque se for pergunta sem futuro, por favor, não faça não. Não, não sou eu não. Quem tá perguntando que tá mandando perguntar. Ah, pois se for coisa sem futuro que vem de lá pra cá, você não faça não. Que eles tão lhe botando você pra pegar num palmelado de bosta, viu? Mas ela já disse mesmo pra mim que já teve um bar, que tinha umas 600. Eu te perco. Deixa o bebo rico, deixa o bebo valente. Cano é bicha miserável. Mas ela deixa o bebo rico, deixa o valente. Ela só nunca disse que matou gente. Eu já comprei pra fazenda num dia só, eu bebo. Eu já comprei umas fazendas quando põe no outro dia com a remor do cacete. E ela não disse que aquela fazenda lá do Piauí era dela? Olha aí. Olha lá do bar. Não tô dizendo a você que ele é bicho miserável. Que a fazenda do Piauí era dela. É bebo, como é isso? Não, Tony. Do nada ela parar assim e ficar olhando pra cima que eu fiquei com medo. Assim, de olho do Piauí? É. É o que é isso, Tony? É o que é isso quando a pessoa fica... Pô, joga, mas vai ver mesmo na cabeça dela. E ela fica pensando em quê? Em mentira. Dizer que é rica, que é a maior cachaceira do mundo, é bem. Trouxe um mentira. Eu te amo pinga, com você a vida é mais colorida. Eu encontro isso lá com um vestido em vermelho, um batonzinho vermelho e uma peruca na boca. Tô disfarçado lá. Não tem problema, né? Se requebrando, descendo com uma bolsinha vermelha rodando lá. Eu não sei não, viu? Tony chega e fica sem graça. Olha ela falando aí. Tô se requebrando, não sei não. Eu faço é rir com a cara mais de cachorra do mundo, ó. Eu faço é rir com a cara mais de cachorra do mundo, porque aí nem cola. Porque eu digo, qual é você? Minha Nossa Senhora, ó. É verdade. Até nós estava pensando... Ele perguntou quem é essa morena ali. Ele foi com um batonzinho vermelho, uns chatozinhos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Rapaz, essa Emma tá procurando reza. Aí você lhe é Fiat Tiringa. Tá ficando brava. Bem, obrigado aí pela informação. Todos que chegam perguntando, você lhe acaba ali a Fiat Tiringa. É a folosada de Tiringa. É a Antônia o nome dela. Pode dizer. O Antônia tá mirando um cachorro nem uma cachorra, rapaziada. Agora ela não vai... Você vai dar informação. Agora pode mandar o espiáculo. Ela não vai tá mijada nem cagada, bêbada. E é? É, rapaz. Cara, o velho com peça ruim, o cara vai ficando prego. Sai do prego hoje. É mais tormenta o juiz dela, né? Tem agora dia e noite. Não, é. Porque ela mente muito. Ela mente. Agora mente, Red. A mentira que ela já surtou aí. Ela vai pagar dessa mania. Pior. Ela foi embora mesmo, ó. Cuidão. Quer deixar falar? Fala no encanto antes que ela vai beber. Não, ela não é assim também, não. Ela não é alcoólatra, não. Nossa senhora. Brincadeira é brincadeira. Verdade é verdade. Verdade é verdade. Isso que eu tô dizendo é verdade mesmo. Não, não. A minha amiga fala pra você. Então eu pra queimar um é dois segundos. Não, eu pra queimar não. Eu vou ter agora. Eu vou andar fazendo foto e gravando. Bora, bora, bora. Eu vou fazer um fome. Você eu botar a hora fome e colher de pé. Beba cachaça, rapaz. De medo de brasileira. Que cachaça aqui presta? De medo de brasileira. Que cachaça? Pitul, mano, de brasileira. Pitul. O propaganda da presta. Beba pitul pra você ver. O menino já foi-se embora mesmo. Não voltou. Olha lá ela, ó. Olha lá, ó. Olha a cara. Ela vai ficar mansa, viu? Tome com medo. Não, ela tá vendo. Mano. Minha gente, André com Tron e Jair, o maior rezinho. Jair, eu meto o pau em Toi. E Toi. Quando pensei que não. Mete o pau, não. De mim mesmo só quanto é mentira. De mim mesmo só quanto é mentira. De mim mesmo só quanto é mentira. Porque quando me vê. Não, as afrontações. De mim só quem sabe é ele. Aquela coitada que quando me vê. Já vê beba. E ela dizendo que não sabia o que aconteceu com o Toi. Que tu tava bebo cego. Que deu abraçando ela, agarrando ela. Que infeliz. Que deu uns 20 abraços nela. Eu disse, mas abraço como? Ela tá agarrando lá na frente de todo mundo. Disse. E acho que era o meu aniversário. Me dando parabéns. Eu até estranhei. Ele tava beba, aquela peça. Mas tu disse que não tava bebendo mais. Então ele tava... Você já viu essa infeliz? Onde ontem? No bar. Que bar? Vou deixar de mentira. Flau e o que? 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 Ela tava numa situação ontem. Cadê aquela infeliz? Quem pode dizer? Não. Eu vou na frente. Eu vou ficar com ela. Vai pelo bequinha ali. Vou pegar ela no trago. Agora, cara, você vai ficar de fé naquele jeito. Vocês sabem? É que aos seus parabéns, ela te deu, que é um morro aí, porque eu quero pegar ela falando, eu pego só que ela na casa, um morro? Sim, é um morro aí não, tem um mesmo ali, chega, né? Esse negócio vai dar errado, eu tô vendo que esse negócio vai dar errado, oxi, vai dar errado, é dar lá para os bebês, fala para o povo se inscrever e fazer o cadastro Agora tomara que ela não rouba a rapariga não, eu vou roubar com aquela peste lá Essa mulher tem mentira demais, essa mulher tem mentira, essa mulher, eu sei o que é que eu vou fazer com ela Ela tá pensando que eu sou cacigol pra pangolim em toda a porta, entende? Pronto, é isso aí que eu tô falando Vai filmar a Tóinense e eu vou filmar ela nesse aí, tu fica só um tempinho conversando, viu? Não, mas depois é pouco pra conversar com ela Mas vai bem baixinho, vai bem baixinho Vocês têm uma brincadeirinha safada da Pé aqui, não? Tu já tá na manga, Gisele? Tô julgando minha dieta Conta aí pro povo como é que foi a história de Tóinense, vai Que eu vou deixar filmada aqui e vou mostrar ele depois na fazenda Tava bebo cego ontem Como? Tava bicando, me deu feliz aniversário umas 10 vezes Você não disse a mim que era 20, agora já é 10 Mais de 20, feliz aniversário, eu digo tanto feliz aniversário, que falsidade é essa? E você ainda tava intrigado, né? Tava Aí tem uma trairagem Ah, agora eu fiquei com o filho Vou pegar ele de novo, outra coisa Ah, pois ele vai dizer que era tu que tava bêba Pois ele disse, é mentira dele Que tava bêba era ele, eu tava só olhando Gisele Era pra eu ter filmado O Maiton disse que não bebe Não bebe nada, eu come com farinha Ah, pois eu vou dizendo que tu disse que tem a filmagem, agora você tem que ir Não, era pra eu ter filmado, eu não filmei não, mas era pra eu ter filmado Ah, e agora isso aí é não, amor Porque eu acabaria O Maiton tava arrumado, tava cheiroso, como era que eles tavam? Era parecendo um doido, todos se torcendo, ia até o chão e subia É o quê? Até o quê? Ia até o chão e subia Até o chão É o seguinte, eu já sei que você não vai fazer pergunte, você vem aqui tirar a roda com ele Mas a pergunte é dessa? Que pergunte é dessa? Você sabe o que? Você sabe o que? Você sabe o que? Mas o topo não tá bebendo, não, eu não fico quebando nele, não Minha filha, eu logo não ouvi aquela irmã bebe Isso é uma cobra sem pó, eu tô te sentando Uma cobra sem pó? Hum, tô te sentando Tu tem coragem de dizer isso na cara dele? Eu digo Eu não acredito não, bicho Eu não tenho nada a ver, não É, sua mentira pra cá, até assim, ó Isso aí não é duvidado, não Mentira, eu fico pra cá, você é vergonha O caba que nem é tão safado Ô, Tonho, é verdade ou não? Não, é verdade, o aniversário dela Ela disse que você deu 20 abraços nela, Tonho Um, vai sair mais rápido, é mais rápido Não, eu vou beber cachaça Eu vi ela já que eu não... Ei, só quando eu vi ela O pescoço tá cheio de ovo, Gisele Não Agora esse Tonho é safado Ô, Tonho, quem mandou tu quebrar ovo na cabeça da menina, Tonho? Não, rapaz, eu te vou falar pra você Eu já tô sabendo onde é que eu vi com esse ovo Eu tô com esse ovo, porque esse ovo morre é azul, hein? Não acredito nesse velho não, que ele sabe muito a mentir O elemento é bom, ó O Elia morreu porque ele me xingou O Elia morreu porque... Ela tava na mesa de sinucaculada Você já canse no... A ponta da sinucaculada Ô, Tonho Viu o pedaço do carro pra lá Como é que ela tava dançando? Aí, olha aí, galera... Ela tem um vício do jogo Que no dia que ela não toma um e não joga, ela doer Eu quero jogar desse jeito Aí, pai, aí... Ô, gente, aí... Calma! Calma, né? Aí eu... Só de ficar espiando, aí partiu de novo Nossa, não é outra, não é outra... Calma! O povo tem que fazer o quê, Pat? Isso aí, você clica o dedo Deixa o likezinho Vai lá no sininho E bota pra roubar Que isso aí que eu tô contando não é mentira, não é verdade Não, mas você não tem o que descontar em mim, não Porque a pena eu... A pena eu falei a verdade Agora você foi falando mentira com sua pepe Oi, querido Oi, e aí, ó Ei, Jair, mas agora dois contra um é lasca, viu? Rapaz, eu dei o carro a você E tu tava lá, tá vendo? Eu não Não, você não me deu Oi Vamos lá Tu tá vendo aí a situação Não tem a nossa Eu te amo, pinga Daqueles deixos É! É! Tá bom, rapaz, eu creio Com mim Eu te li Carceira da pé Tu não tava beba mesmo, Maxoado Tu não tava beba mesmo, Maxoado Maxoado Já sei, safado Já sei, pode ser o rapaz Com a minha vassoura Com a minha vassoura É, tu não tava beba mesmo, filho Não tô com o aí, não tô com o... Eu não tô com o banho, superiço Tá pegando a geladeira Eu já tava arrumadinho pra ir pro brega Não é o seu brega aí Eu não tô fazendo nada dessa porra Eu tô saindo aqui, amor E tu tá de restar, querido? Tá rabelo, cego, outro, né, filho Que bem, você é que tá rabelo, né, a tua infeliz Tu acha que ele vai jogar a coca, então? Vai saber, ele quer doido Não, não, eu não sou doido, não Doido é que anda... Bebendo, cair no meio da rua e... E passando, eu não tô fazendo nada disso aí, não E tem trabalho ali pra você bem vivo Essa conversa, eu deixei meu... Dessegura, dessegura essa praia aí Esse seu segura, eu saí só vivo E faz parabéns Senhor rapariga Ah não, bicha... Espera aí O negócio aí não vai ser puto aí não Não, não, mas aí vai evitar um problema, não é pra mim mesmo E vai superar Me dá fé Jailma, tu não suja o carro do chefão, Jailma Rapaz, ela não tem que ficar Mas tem coisa da mochinha bela Você, eu não sei Fala da puta Será que ele tá pensando que eu sou besta, é? Deixem de briga Deixem de briga Tanta... Ei, Gisela, agora aí não Rapariga Tanta gente passando por aí E você destruindo o ovo, rapaz Foi eu que botei Foi tu que botou E tu virou Gabi Ela disse que foi ela que botou o ovo Ele mata só se for correndo Um chupacabra cansado de tanto correr E ir atrás de tudo É Agora você não veio a chupacabra Eu não tive nada a ver Sim, viro vocês dois Não me bota no meio de briga de vocês dois, não Eu também não tive nada a ver Olha, hoje Quando o cara Tiver conversando com uma pessoa realista O cara tem que ser realista Beba o cego um outro Aí você não cobra cipó Tudo se torna sério Ele salvou Que porra de mulher, mulher O pior que tem Vem cá, tá aí Para dizer um negócio Até a sobrancelha dela Tá dura de ovo Eu não tenho nada a ver não, querida Resolva seus pôrdo com o Tom Acabou com o meu Eu apenas tô filmando aqui Não acredito não Que eu passei Meu perfume importado Que eu ganhei da minha amiga Ela foi você Ela tava dormindo É, tava dormindo Vocês viram lobisomem Ficam aí na rua Eu vou queimar ele em rendeção todinha Esse pé inchado Como é? Queimar você em rendeção todinha Dizer as coisas que você anda fazendo aí Que você vai bebo aí Caindo Dormindo pelas calçadas É, bebo? Sim E fiquei sabendo que você vai dando a fulor também por aí É, não A fulor é seu pai Que anda dando lá Quem dá a fulor é você Meu pai é homem Tom, você não pode falar de bebo não Que seu pai só anda bebo também agora Tem aqui puxar Tem aqui puxar Tem aqui puxar, peixada Eita, troço Eu sei Nós temos que dar fogo nas coivaras agora É mesmo, Tom Nós temos que ir lá botar fogo nas coivaras agora Deixa eu ir também Bora É bom nós dois Você vai muito Agora é bem difícil E se você for, eu vou Por meio do mato, coivara, manda fogo Vocês acham que nós somos parceiros Não tem que ter uma copa de morderem Não, não tem que ter uma copa de morderem Não, não tem que ter uma copa de morderem Não, não tem que ter uma copa de morderem Sim, raposa E a raposa daquele setor Ah, raposa doida Tu é doido Raposa doida Morda do motocopo Ah, você vai na frente Morda do você Ah, Vanessa E outra coisa Tu com esses cabelão lá Tem arapuá Aí em linha no cabelo Tem nada não Bora nós três Bora, bora, bora Bora, Tony Tu vai deixar, Glória Tu fica só caladinho E escutando, né Não, agora deixe Tu manda em meu, é E tu manda não? Mas tu não é o brabão, bichão Não, ele já acolheu Valeu Foi a bagaceira que eu fiz com ele Manda pra ela Ela que manda e tu não? Não Tá bom Raposa da rosa Tá bom E tu é o bichão, então Não, mas mulher Manda nem eu não Manda não Raposa, eu duvido Você dá o seu telefone Na mão dela desbloqueada Vou até apagar aqui Oh, Glória Ó, Glória Não vai deixar Vacelando Que vacelando? Tá Aí arrombou Lascou Não, não, não Tá escondendo Não, Charlie Fica fácil Pega o teu e dá, Vanessa Desbloqueia aí Homem Homem Desbloqueia e dá ela aí Oxi Tu tá dentro de mim Que tu não quer me dar O que é? Bicho Dá ela Tu quer com medo De arrumar problema? Ó Tá com medo Tô Tô com medo De arrumar problema mesmo Rapaz, o negócio vai dar Senado Tô Então Tome Aí, ó Rapaz Aí Sai, menina Só botar sua cara aqui Tá morrendo Mas tá Qualquer dia Eu lhe pego Você vai ver Não, mas aí não tem nada Agora o de 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 Apagou Apaga o que? Aqui não tem nada Aqui não adianta Não tem nada Aqui O meu Você vai Só pra não achar nada Eu vou olhar pra você Eu conheço mentiroso Olhando com sombra É, né? Você que as pessoas Então De a ela, meu amigo Na mão Você não Tu não Tu não é o chefão? Eu acordei de dizer não Tu disse que eu sou o bichão Tu não é o chefão? Menino, eu não pego porque eu não quero Sabe o que eu não vou dar? Tão Pra evitar um problema Então tu tá com medo de um probleminha Exatamente Eu tô com medo de um problema Porque eu conheço a figurinha Eu conheço Ela arruma a malininha e se embora E a festa arruma a malininha e manchar no dia Se eu entregue esse celular da mão dela Ela vai fuçar, fuçar, fuçar E não vai achar nada Oxê, que medo da festa é esse? Boa festa E aí então é melhor evitar o problema Eu vou achar nada É só ir nas tuas fotos Porque eu já tô mais tendo raiva da vida Não precisa nem dar essa conversa do Whatsapp Só baixa e vai abrir a galeria Olha a fotolia Ó, aqui é o seguinte Se eu dou na mão dela Eu vou arrumar um problema Então é melhor eu evitar o problema E sabe por que eu vou arrumar um problema? Porque ela vai fuçar, fuçar E não vai achar nada E quando ela não achar nada Ela vai falar Por que você apagou? O que você fez aqui Que você apagou tudo em aqui? Eu já conheço ela Ela vai falar assim Eu te conheço, Charles Você apagou tudo que tava aqui Ela vai inventar um monte de coisa E vai ficar brava Vai fuçar, fuçar Não vai achar nada Vai ficar brava Vai xingar Vai chorar, chorar, chorar E depois vai voltar Como se nada tivesse acontecido Então pra cortar caminho É melhor não entregar E aliás, inclusive Eu vou fazer igual tu Eu também É melhor Só pra eu tirar ele do sentido Hoje eu não durmo Só pensando em dar facada nele Não tem coisa que a gente bota Você botou na cabeça Vou tentar parar com você Mas eu tô dizendo Pra que você se conforme Se conforme de que? Por que eu não conforme? Você não tá entendendo Você tá Para É, me oparar Me oparar nada Me oparar Mioca roda Mioca lá Lá dele Não, esse aqui Um dia eu tava com raiva dele Mandei ele embora Eu não vou dizer a vocês Onde foi que eu peguei ele não Nesse caso aí Como é que fica A descendência de Evoleu? Não, não Agora tá tudo escandalizado Tá tudo escandalizado Agora Ei, gente Não vou dar não Não é uma coisa dessa Com o Guitelo não E esse safado ali Tá enfregando os olhos Porque ele sabe de tudo Eu passei bem um mês Obrigado dele Por amor de Deus Quem enterra a merda é cá No futuro não importa O que importa é daqui pra frente Esqueça o passado É A bola de dar raiva Só de centrar Não é uma coisa de emprego Não, só vai ver Esse aqui é passado É passado É passado É passado É passado É passado Vai parar com esses cabelões de vocês Aí o Muroim que pega Embola tudo Raja Tem que cortar aqui Não pega um toque Só Eu não quero mulher de cabelo curto Olha aí Eu também não quero Então vocês não vai E se for curto Não cobre mesmo Mas isso é uma infelicidade Olha aí Eu queria tomar nada Nada é uma caixa de cerveja e aí eu vim pra aqui nós estamos indo pra daqui nós vamos viajar para onde daqui nós vamos para onde vou agora Ah pois pronto se você continuar com isso ela vai fazer as malas vai ao Pernambuco então continue então continue é que aí não é só de sozinho você vai mais ela que ela não pode viajar Ele não tá sabendo o troucedor. Porque ele sabe que se ele sair, eu vou fazer minha mala, eu vou embora. Você tá pensando que eu tô brincando? Não tô brincando. Nem eu tô brincando, não. Nem eu tô brincando. Isso é coisa que pode comer com a tua cabeça. Vai pra lá, vai pra lá. Não deixa, sai com o Tonho. Não vou, não. Não deixa. E a gente já não vai fazer o seu corpo. Já sai daqui, se eu se vai no pé. Nós vamos viajar, gente. Eu dou um procedimento. E da roça junto com o Tonho não presta também. Por exemplo, que você me trai pra poder ficar tirando onda da minha cara, me chamar de pôr. Ah, mas deixa eu falar uma coisa aí. Deixa eu falar uma coisa. O que que você falou Tonho não que? E você também é outro. Calma, você falou Tonho não. O que Tonho não presta? E da roça? Também não? Também não. Aí você tem que entender o seguinte, olha. Se eu pegar ele, eu vou te ver a você. Só Deus, só os cãos dos infernos. O satanás, a boba do rato, é quem interrompe e não mata ele. Enquanto tem um que não presta, você tem que botar alguém que presta pra levar ele. Isso. É o caminho. É, menino. É o caminho. Ei, saia desse caminho. Parabéns pra você. Saia desse caminho. Eu vou salvar vocês. Isso. Eu vou tirar vocês das garras do leão. Eu vou salvar eles. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Saiu daqui e ela tava indoidando e eu dizendo, ô, é bom que da roça chegue tarde pra me ver, Glória, dá um cacinho aí. Não, me bater não. Não, tira, gente. Já na verdade que é pra mostrar que eu chego lá no tarde na hora que eu quiser. Ele chega na hora que ele quer. É, mas ela ciúma. E eu também chega na hora que eu quero. E Glória não tem como reclamar de eu. Eu tô do sujo, que eu estava trabalhando vacinando o gato do Bitello. Inclusive amanhã ainda tem vacina e quarta-feira. Eu acho que a pessoa vai vacinar gato num curral com a bota. Ah, porra. Eu só tenho essa. Vanessa disse que ia me dar uma budina até hoje. Ai, mentira. Olha, você falou. Rapaz. Vixe, eu mentira. Vanessa disse que ia me dar uma budina. Uma budina marrom. Boa. Ai, vem. Uma budina marrom da cor do bico fino. Aí por isso que eu boto minha bota de... Se eu fosse me dar, eu ia dar uma de borracha. Porque vai trabalhar em fazenda aqui no Fio. Aí tem que ser uma bota de borracha resistindo depois a isso. Pra sair. Sai pra pra praquejar. A mulher tava aí batendo papo dizendo que manda inimigo aí? Não. Tava. Eu não gosto de homem que eu mando, né? É, eu gosto de... Fala com ela aí a verdade. Gosto. Se você mentir, eu gosto de chamar. Você fala, parece que você tem um bocado de homem. Gosto de homem que eu mando. É, eu não gosto de homem mandado. Pra mim não tem valor. É mulher. E esse homem que você gosta? Claro, que eu não mando... É apaixonada. É apaixonada. Exatamente. Pronto, eu concordo assim. Concordo mesmo. Ah, eu tô aí a mala. Vai. Concordo mesmo. Eu sou apaixonada pelo eu, que eu sou lindo e bonito e famoso e rico. Quem foi esse pai de santo que mentiu pra troca? Glória fica dando uma de gostosa aqui pra nós. Que manda nele. Quando o homem chega, é assim, é desse jeito. Glória, eu não tô lhe conhecendo, não. Você se manifesta, não, que eu vou lhe dar o seu depois. Como é pra eu ir numa festa? Desde quando eu digo que mandei você... Sim, você acabou de dizer que você não vai numa festa, não, então já fui. É pra ir pra festa? Comigo mesmo. E não vai nem tomar um banho? Deixa beber aí. Não. Se eu pegar ele, eu vou te ver com você. Só Deus, só os cãos dos infernos, o satanás, a boba do rato, é quem interrompe e não mata ele. Ah, pois, eu vou chamar o Charles pra nós dar um rolê ali, e aí? Você vai só. Não. Com o Charles, você não vai pra canto nenhum. Ih, menina, nós temos que ir em bom Jesus, que um trator quebrou uma festa. Ei, menina, deixa eu te dizer uma coisa. Tu tá pensando que o Charles sai? O Charles não sai, não. Não, não sai, não. Não sai pra vaidade. Agora, precisão. Ah, pois, eu vou chamar. Se você chamar, ele não vai saber o trouxedor. Porque ele sabe que se ele sair, eu vou fazer minha mala, eu vou embora. Ele nem tá sabendo, eu vou fazer minha mala. Fadega ligou. Fato, Antônio, evita o problema, daqui nós estamos indo pra, daqui nós vamos viajar pra onde? Daqui nós vamos pra onde? Pro Goiás. Ah, pois, pronto. Se você continuar com isso, ela vai me fazer as malas e vai pro Pernambuco. Então, continue. Mas só não viaja. Então, continue aí, que aí não sobe sozinho. E você vai, mas ela, que ela não pode viajar só. Pode. Onde é que tu acha? Eu já tô perguntando. Então, Fadega ligou, já deixou certo lá. É só nós pegar e pagar. Pronto. Pronto, eu tenho uma prova. Pronto, peraí, 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 peraí. Eu vou com você. Calma aí. O que eu tava fazendo ali agora? Esse cara que veio aí é o cara da energia solar. Que hora é essa? Oito horas. E ele não veio de lá pra cá pra resolver uma coisa aqui? Por que eu não posso ir daqui pra ela pra resolver uma outra coisa? Pronto, eu e o Glória vamos com vocês. Porque não, não quer assim, não, não vai ligeirinho. Nós estamos passando o dia todo aqui dentro de casa. Nós estamos sufocados, agoniados. Nós estamos doidos. Doutra vai em vocês luzes, né, Glória? Deixa eu pegar um carro de barro. Não, nós vamos com vocês. Pra quê? Não, vocês pegam outro carro. Aí vocês podem ir. É porque nós temos que ir ligeirinho, não é não, Chá? Que vocês... Outra não. Que vocês vão se melar de peça de jato com o senhor. Ih, não, não liga, não. Uma mulher fina dessa, não. Mas tá fina aqui, não tem nada. Não, não. Não é, Glória? Só é fina. Vai se melar de peça. Eu mesmo não sou, não. Peça nem só fina, não. Então vocês ficam aí pela caridade, que nós vai ligeiro. Inclusive, não pode estar correndo esse risco de estar pegando estrada uma hora dessa. E nós vai correndo, que é ligeiro, que não dá tempo que você... Engraçado você, né? Você é doido pra botar os outros no mau caminho. Ah, tu tá vendo aí como é o negócio? Tu não queria botar eu e Glória pra brigar agora? Eu vou só tomar um bancho, ela vai descer. Beleza. Tu não vai não, né? Aí... E se for preciso, eu vou. Porque a vida de Tony é me aperrear, né? Tirar meu juiz, me chamar de corna, dizer as coisas comigo. Vocês também sabem que lá no Goiás, ele pegou bosta de porco, passou no meu cabelo. E eu não sabia como trolar ele. Mas eu chamei essa daqui, né? Que vocês sabem que é Tony, a irmãzinha de Chico. Eu pedi pra ela trazer umas tintas, agora olha as tintas que ela trouxe pra nós pintar o carro do Fuboca. Isso aqui vai dar pra fazer o quê, pelo amor de Deus, Tony? Dá pra pintar, mulher. Não, porque tu usou a cabeça, tua cabeça serve pra levar chifre. Não, eu digo isso não, mulher. Vai, Tony, mete o dedo aí na tinta, Tony, bora. Pinto o lado da porta que ele é, tá aqui a verificar, vai. Não, Tony, é pra tu ir pro outro lado, Tony. Como é? Ah, não, mas do outro lado, quando ele vir. Vai, vai sobar pra eu. Eu desmolo, eu resolvo, fica tranquilo. Você? Eu desmolo, fica tranquilo, eu desmolo. O senhor vai ficar bonito. Bota o nome Fuboca. Pô, filha, Tony, bota força na mão. Sai não, Tony. Como é que faz uma bomba aqui? Tony, eu errei, aqui tá Tony. É só T-O-E. Tony. Ô, a minha santo vai te matar. Pelo que é, menina? Tony, oxe. Isso aqui eu ligo, hein? Eu vou me esconder, que eu não sou besta. Ele é muito, é um Fuboca. Eu vou fazer flor, coração, vou fazer um chifre aqui. Eu sei que ele é um chifre. Ó o chapéu de otário, onde eu tô com ele ali. Ó, mostra aqui. Chapéu de otário é marreta. Como é que faz uma bomba? Duas ladanzinhas, assim. Aí vai dizer, quem foi? Você. Eu, Beto, fora. Ah, pois vai lá pra dentro, vai, que quando eu chegar aqui não vai ter ninguém, aqui. Só chifre. Vamos brincar daí, como é que fala? Joguinho a véia? Bora. Tu é a véia. Vai. X, isso é um X. Vai simbora. Bola. Vai. Ah. 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 Eu te pego também. Uma hora eu guardo mais uma pra você também. Quem repõe, eu te vi, ó. Ele não gosta de estar chamando os outros. Corra aí, ele. Pelo menos ele vai ter o trabalho de lavar o carro dele. Eu vi ele. Vai, entra. Ai. E aí, meus pão? Oi. O que é nesse carro? O que é que ele diz? O que é? É seu. O que é seu? O que é que ele diz? Agora, Vanessa... Vem cá. Vem aqui, ó. Agora, se essa bagaceira não sair, eu digo pra você. Eu vou arregaçar com aquele seu, viu? Sou me denotado chamando corna. É? Botei o ponta. Botei o bolcha no meu cabelo. E o que é que tem a ver, ponta, com a bagaceira dessa bagaceira? Foi a maneira que eu me arrumei de vingar de você. Porque eu não vi outra. Você não gosta de mulher. Ó. Dinheirinho aí. Pra que dinheirinho? Pra dar o carro. Faz o pico. Pois é, pode fazer o pico mesmo. É 200 que o carro tá cobrando, ó. Ó. Malandra é malandra. É malandra. Agora pode o que é. Se vira. Pra limpar isso aí vai ser 200 palavras. Quando você bota o bocha de cabelo no meu cabelo, você me deu shampoo? Não, bocha de cabelo em seu cabelo, não. Não botei bocha de cabelo em seu cabelo, não. Eu vou fazer isso. Ou você vai pagar agora o banho do meu. Eu vou... Aí eu vou fazer uma bagaceira. Eu vou olhar pra você. Eu conheço mentirosos olhando por sombrando. Olha ela aqui, ó. Me senta e volta, ó. Ela ainda botou o nome de fuboca. Botou a bunda aí desenhada no teu carro. Ó a bunda que ela botou aí no teu carro. Cadê o nome de fuboca? Cadê o nome de fuboca? Cadê o nome de fuboca que botou a bunda? Tu não tá vendo não aí não? Aí eu tava de fuboca aí, ó. Aí, ó. Tava jogando de jogo da velha. Ainda botaram mais gay ali, ó. Ela e Chico tava brincando de jogo da velha no petal. Não, deixa eu ver o dele. Não, meu dele não tá mais lá não. É o de coinha. Não, rapaz. O meu também tá mais lá do meu. Ah, não, Toninho. Você tá uma bagateira. Você não tá mais lá não. Você tá encadido. Ó, bicho. É sério, cara. Tu tá... Tu tem que fazer tratamento. Oxe, agora, ó lá. Tratamento de quê? De cabeça, de psic... De cabeça ou a porra. De psicológico. Psicológico. Psicológico é uma gota. Acaba de dizer que não viu. Eu vou botar 10 machos dentro do seu carro. 10, vai. 10, 10, 10. Mas você vai botar a mão. Você vai botar a mão. Que nem isso que você gosta. Assuma, fuboca. Você vai botar a mão. Assuma. Se pá que você fosse mesmo, você vai cair, caiu. Fuboca, aí mesmo. Toninho. Fuboca, toninho. 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 E a flor. Eita, Toninho, falta um negócio. Nós fazemos o desenho de barba. Como, hein? Eu vou pensar nisso. Faltou o desenho de barba, mais homem. Não, não. Tu vai ter desenho de besouro no filme. Na próxima. Na próxima. O Chico é quem faz, né, Chico? Que tu é quem sabe desenhar a barba direitinho, né, Chico? Não, eu não vou fazer nada com você, não. Eu quero saber o que é. Ele limpa. Ele que tava aí, ó. Ah, pois você vai ver muito. Sabe o que eu vou fazer? Poeira aqui.